Música Na minha câmera de segurança, eu peguei este objeto estranho que desce muito rápido do céu. E depois se estabiliza voando normalmente. Música 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 Dois objetos estranhos voando no céu noturno de Paris. Na noite de 22 de abril de 2022. Música 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 Uma grande frota de ovnis brilhantes foram avistados no céu do México. Na manhã de 22 de abril de 2022, na manhã de 22 de abril de 2022. Música Não conseguimos obter os relatos e nem as informações sobre o avistamento. Música 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 Uma nave hipersônica foi vista no céu de aurora, na manhã de 22 de abril de 2022. Música 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 Música